Diz que quando ele pegou a sua filha e a sua esposa pra levar pra outra cidade, você tava com outra mulher, você pegou dinheiro emprestado num bar e você mandou mensagem dizendo que não queria mais a Tainá porque ela não te satisfazia. Vou falar o que? Esse cara é louco da cabeça. Primeiramente, Bate, ele era meu patrão, certo? Ele olhou pra mim e ele falou assim, tenho testemunhas, ele falou assim pra mim, Raul, se você vai viajar a trabalho, o que a Tainá vai fazer lá? O que a Tainá vai estar fazendo lá? Com uma criança, andando com vocês no carro, embaixo de sol. Ele falava que não dava pra levar a Tainá. E agora ele vem com a Tainá e fala isso? Vira homem, rapaz, para com isso. Você quer vir me difamar aqui? Fala a verdade, então, já que você quer estar indo na TV, fala a verdade. É, porque assim, se realmente o Raul não quisesse, né, se ele estivesse aqui só por causa da filha, ele falaria desde o início. Agora, por que que um homem ia estar aqui chorando, se expondo, mais uma vez em rede nacional, pra uma mulher que o Nando tá dizendo que ele não queria, então por que que ele tá aqui pedindo a mulher? tá aqui pedindo pela filha, que ele não ajudava, segundo o Nando e segundo a versão que a Tainá tá contando, então por que que ele tá aqui se expondo? É isso que tá incompreensível. Por que que ele está se expondo aqui? Porque se o discurso realmente é esse, de que a esposa não queria mais ele, ele não queria mais ela, ele não queria saber da filha, por que que ele tá aqui já há uma semana implorando pra mulher voltar? E eu explico pra vocês por quê. Por que ele garante que realmente quer a esposa de volta? E por que ele sabe que a Tainá está com um homem que é procurado pela polícia, que a Tainá tá com um homem que é acusado pelas ex-mulheres de cárcere privado, um homem que é acusado pela outra ex-mulher de ter abusado sexualmente da enteada de quatro anos, enfim. Que garantia ele tem que a filha dele não possa ser vítima desse homem. Porque se a Tainá não quiser também, você apresenta e fala pra ele, olha, eu não quero mais você, vai pessoalmente, já acerta, já não tem mesmo, não tem bem nenhum, não tem nem o que acertar. Não tem nada no papel? Vai lá, ó, então vamos decidir na justiça, você fica 15 dias, a menina fica 15 dias comigo. O fato é, ô Tainá, você pode ter certeza, se você não aparecer logo, você vai perder a guarda da tua filha pro resto da vida. Uma pessoa que some com uma criança dessa maneira, com um homem que é procurado pela polícia, primeiro, corre o risco de você ser arrolada como cúmplice, e corre-se também o risco de você nunca mais ter acesso à sua filha. E quem vai sofrer é a Sofia. Raul. Realmente, Bate, nunca pensei que um dia eu ia chegar numa situação dessa e afastar a minha filha da mãe dela, mas infelizmente ela, não sei se ela quis isso ou foi forçada isso, Bate, porque eu fui um pai que cresci longe do meu pai, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, não foi fácil, desde então eu assumi o papel de tentar ajudar o seu homem da casa, trabalhava, pegava reciclagem, vendia cocada, vendia sorvete, vendia de tudo, Bate, senão eu tenho vergonha de estar vindo aqui falar, sempre ajudei minha mãe, minha mãe é uma guerreira para mim, primeiramente, sempre cuidou bem da Tainá, quando a Tainá estava grávida, acompanhava a Tainá em tudo. Calma, meu amigo, calma, meu irmão. Eu sei, eu imagino... Eu imagino a dor que você está vivendo, até porque eu não estou aqui diante de uma pessoa que nunca cometeu isso. E a minha mãe, nesse momento, está lá na Santa Casa, que ela... que ela sofre de diabetes e pressão alta, ela não está bem, Bate, mas eu estou aqui atrás da minha filha, atrás do sinal. Agora você me deixou preocupado também com a sua mãe? Se realmente eu não quisesse... Pode falar, pode desabafar, meu amigo. Se realmente eu não quisesse saber onde elas estavam... Eu estava lá cuidando da minha mãe, porque a minha mãe sempre me ajudou quando eu precisei, Bate. Minha mãe nunca me abandonou. Minha mãe... Minha mãe cuidou de oito filhos sozinha, nunca chegou na casa de ninguém, pediu ajuda para ninguém, sempre na luta, sempre trabalhando. Cuidava bem da Tainá, aceitou a Tainá como uma filha dela. E ela chegava a falar isso da minha mãe, para mim, Bate. Me doeu muito também pelo que ouvi da sua mãe. Na entrevista ontem, me parece uma senhora tão simplesinha, né? Parece que ela tem até sofrido algum probleminha na coluna, além de sofrer de diabetes. Como é que essa moça seria um monstro, como a Tainá relatou na entrevista, né, Raul? Minha mãe sempre cuidou bem da Tainá, Bate. Minha mãe acolheu a Tainá como uma filha dela, sempre. A Tainá desabafava com a minha mãe, a Tainá contava tudo para a minha mãe. E agora, escutar isso de uma mulher que ajudou ela muito. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. A Tainá contava tudo bem na teoria.